Olá Alexandra, bem-vinda. Alexandra Leitão é diretora de licenciaturas da Faculdade de Economia e Gestão da Universidade Católica do Porto e vai explicar-nos o que é a Católica Porto Teen Academy. O que é? Antes de mais, nosso muito obrigada pelo convite que nos foi interessado, pela oportunidade de termos precisamente de falar um pouco desta iniciativa. A Católica Porto Teen Academy é uma semana que vai decorrer na primeira semana de julho, destinada a jovens pré-universitários, quer estudantes do ensino secundário, quer estudantes do oitavo e nono anos. Ah, então apanha ainda muita gente. Pensei que era só décimo, décimo e décimo, décimo e décimo, não. Pretendemos criar turmas, por um lado, para os estudantes do ensino secundário e, por outro lado, para os estudantes do oitavo e nono ano. Separados? Sim, exatamente. São academias separadas? Sim, portanto, são turmas separadas. São as mais diferentes. Exatamente. E, portanto, a grande motivação para a realização desta iniciativa é, de facto, a sensibilidade que nós temos enquanto universidade, com o contacto que temos com estes jovens pré-universitários, quer através das visitas que fazemos às escolas secundárias, quer quando eles nos visitam na faculdade, no nosso dia aberto, por exemplo, que, de facto, são momentos cruciais da vida deles, que são momentos em que existem muitas dúvidas, muitas reticências e nós, enquanto... E eles vão ter que fazer opções, não é? Exatamente. E nós, no fundo, enquanto instituição, e esta iniciativa enquadra-se na missão da nossa instituição, na Universidade Católica Portuguesa, aqui no Porto, em particular, enquadra-se nessa missão. No fundo, durante esta semana, eles vão aprender coisas sobre a universidade, imagineu, sobre os cursos que a universidade tem, e isso pode ajudá-los a escolherem melhor, ou pelo menos a dar-lhes mais alguma informação que possa ajudá-los a escolher depois as áreas que eles vão querer seguir, porque eles têm que fazer opções, não é? No nono ano, penso eu, e depois voltam a fazer mais tarde, não é? Exatamente, com o ingresso na faculdade. Com o ingresso na faculdade. E então como é que vai funcionar? É o primeiro ano que vão fazer isto? Não. Não. Quantos anos já tem a TIN Academy? A primeira edição decorreu o ano passado, correu muito bem, e este ano resolvemos estender a todo o país, vamos ter regime residencial. Ah, o ano passado tiveram jovens de onde só? Do Porto. Só do Porto. Exatamente. Então, tiveram uma espécie de experiência piloto. Quantos jovens lá tiveram, lembra-se? Cerca de 40. 40. Sim. E este ano contamos com muito mais, as inscrições estão já a decorrer. Então a TIN Academy não vai acontecer só aqui no Porto? Não, vai acontecer aqui no Porto, mas vai decorrer em dois regimes. Portanto, regime não residencial, que se destina essencialmente a estudantes aqui da área do Grande Porto. São daqui? Vão lá, fazem a academia e voltam para casa ao fim do dia? E depois estudantes fora da cidade do Porto, em que nós proporcionamos, para além das atividades durante o dia, a questão do acolhimento. Do acolhimento e do alojamento. Isso é muito interessante, deve ser ainda mais interessante para eles, não é? Poderam estar uma semana fora, num ambiente completamente diferente. Já me disse a quem é que isto se dirige, agora diga-me o que é que vai acontecer durante esta semana. Exatamente. Portanto, só retomando aquilo que eu estava a referir há pouco, isto enquadra-se então na perspectiva de orientação vocacional. Apoiar estes jovens, no fundo, nas suas escolhas, nas escolhas que têm que fazer em termos de carreira profissional futura. E então, o que é que nós lhes vamos proporcionar? Vamos lhes proporcionar uma semana em que eles vão ter contacto com o mundo dos negócios. Vão ter um primeiro contacto com a lógica do mundo empresarial. Vão ser desafiados a criar a sua própria ideia de negócio. Nós temos um patrocinador exclusivo, que é a Unicer. Portanto, posso dizer desde já que a ideia de negócio vai girar à volta de um dos produtos da Unicer. Eles vão ser desafiados a criar o seu modelo. Não, não. Mas o produto é escolhido exatamente para a faixa etária. O leque de produtos da Unicer é bastante vasto. E é completamente adequado para a faixa etária. E, portanto, como dizia, eles vão ser desafiados a criar a sua própria ideia de negócio. Vão ter sessões dinamizadas por docentes da Faculdade de Economia Estão, no fundo, que lhes vão dar os fundamentos das diferentes áreas funcionais de uma empresa. A questão da estratégia, do marketing, do financiamento, o olhar para a conjuntura nacional e internacional. E, portanto, eles vão perceber todas as dimensões com que desafios é que se separam, na realidade, os profissionais. Portanto, os ingredientes do empreendedorismo. Aquilo que eles têm que saber para serem empreendedores e inovadores também. Exatamente. Portanto, sensibilizá-los para a questão do empreendedorismo. E sensibilizá-los para a questão do empreendedorismo não apenas numa lógica de criação de uma nova ideia de negócio, mas também enquanto proactividade dos próprios colaboradores. É um grande desafio. E agora diga-me que estamos mesmo no final. Como é que quem quiser se pode inscrever? Só tem que consultar o nosso site. O site da Universidade Católica. Exatamente. Penso que está aqui disponível. De qualquer maneira é... Ele vai passar em rodapé também. E tem aí todas as indicações... E tem lá acesso à TIN Academy e, portanto, podem fazer a inscrição deles online. O programa da semana, em que é que vai consistir, os docentes envolvidos, as associações de estudantes que também vão estar... Que também se aliaram a nós neste projeto e a forma de... Então, Xébria, espero que corra bem. Muito obrigada. Quantos vão ser este ano, 40 o ano passado, e estes anos estão a contar com quantos? Ou têm casa para quantos? Temos casa para 120. 120. Muito bem. Então vamos esperar pelas inscrições. Muito obrigada. Muito obrigada.